Nós do programa Gente Empreendedores tivemos recentemente na inauguração da loja BW Casa e Construção, isso mesmo, BW Casa e Construção na Cidade Nova. A BW Casa e Construção é mais um empreendimento da Blenda com Wilson Souza, dois empreendedores que acreditaram na cidade de Ananideua e que cinco anos atrás inauguraram e começaram com a BW Material de Construção no bairro das Águas Lindas. Agora você vai acompanhar o novo empreendimento do casal, BW Casa e Construção na Cidade Nova. Acompanhe. BW Casa e Construção é uma realidade na Cidade Nova, no PAA, então assim, cobrindo uma gama de pessoas de Ananideua praticamente do outro lado da BR, comparado a Águas Lindas, onde está a primeira loja, uma população maior. Então assim, isso mostra a força do grupo, não é isso? Sim. E visando justamente nesse mercado amplo que tem a parte da Cidade Nova, que era um sonho que eu tinha, um desejo de alcançar esse mercado. E graças a Deus, Deus nos proporcionou este ano de 2019 a realizar mais essa missão de abrir uma loja na Cidade Nova. O conceito da BW Souza daqui a cinco anos é se tornar 100% uma casa onde o cliente chega para adquirir tudo. Da fundação à cortina da casa dele. BW Casa e Construção e o Wilson trazendo mais uma loja para a Cidade Nova agora, depois das Águas Lindas? É, com certeza. É um projeto de expansão do Wilson, né? Com uma loja na Cidade Nova, que estava faltando, uma loja referência, organizada, né? Tenho certeza que ele vai se dar muito bem aqui. Você acredita que o setor da construção no Brasil em 2020 vai crescer e muito? Já começamos a ter uma notória diferente a partir desse ano, né? 2019. Cresce e ganha mercado quem faz diferente. E o Wilson está aqui para fazer diferente. BW Casa e Construção na Cidade Nova, uma segunda loja do grupo BW. O homem é empreendedor, né, Wilson? Com certeza. É um empreendedor, tem visão, né? Eu acho que a Cidade Nova estava precisando de uma mexida de mercado e eu acho que o Wilson vem para fazer essa mexida. Ele vem mesmo para ofertar uma outra oportunidade para os consumidores de materiais de construção na Cidade Nova que a gente entende que estavam precisando. BW Casa e Construção, uma realidade, hoje na inauguração. Está feliz? Estou muito feliz. Quero agradecer a todos os representantes que puderam ajudar a gente, ao público do PA. Agradecer. E a gente vai ter uma nova loja aqui no bairro para expandir, né? O que o consumidor, o cliente da BW vai encontrar na loja? Há uma variedade de produtos, como os pisos, revestimentos, utilidade do lar, vasos, todo o material que você puder encontrar em qualquer tipo de loja de materiais de construção, você vai encontrar aqui. Daniele, o Grupo BW inaugura mais uma loja agora na Cidade Nova, atingindo também a população do PA. E assim mostra esse crescimento, o Wilson mostra esse espírito empreendedor e de parceria também, não é isso? Isso mesmo. A BW é mais uma empresa que chega aqui na Cidade Nova, em Ananileua, na verdade é a segunda unidade deles aqui. E nós estamos muito felizes em, como amigos, empresários, a BR Aldor é uma empresa parceira também da BW. A gente tem uma amizade, uma parceria muito forte, muito grande. E nós ficamos muito felizes em poder participar da inauguração desse novo empreendimento, que com certeza só irá trazer grandes benefícios para a nossa cidade, gerar renda, empregos. E a loja está linda, está tudo perfeito. Tenho certeza que o nosso amigo Wilson vai conduzir essa loja com toda a maestria que ele vem conduzindo a outra unidade que ele tem. E é só um sucesso. Uma realidade BW Casa de Construção? Sim, sim. Eu gostaria primeiro de agradecer primeiro a Deus, o Pai Eterno, porque se hoje estamos aqui é porque ele permitiu. Agradecer a minha esposa, que é meu braço direito. Agradecer a todos, a minha família também, que está aqui, meu pai, meu irmão. Desde o início, na primeira fundação ele esteve presente, que está até hoje. E também vai estar nas próximas ampliações. E agradecer meus fornecedores, meus colaboradores, a toda a equipe que trabalhar aqui o dia e noite, para poder, nós estamos hoje, dia 18, de portas abertas. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. Com que Verde ao before-vestibular. Com queira. E aí... E aí...